Oi oi gente, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu transformei o meu armário com menos de 100 reais. Sim gente, ele mudou completamente, ficou outro armário e dependendo do estado do seu você pode gastar até menos. Então, confere todo o vídeo que tá bem rapidinho, mas tá cheio de dicas. Mas antes, não se esquece de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal, tá gente? Se inscreve que é muito importante e vai me ajudar demais. Então, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje. Então gente, eu começo mostrando pra vocês como é que tava o estado dele. Eu não tava mais gostando dessa cor bege, então eu decidi repaginar ele e ele também tava sem os pés que na mudança acabou quebrando, gente. Então eu comecei pegando uma lixa que tem em casa e fui lixando bem suavemente, gente. Eu confesso que não levantou muita poeira, foi bem simplesinho. E gente, peguei uma tinta de parede, sim, de parede e comecei a pintar. Vocês podem ver que a primeira demão, ó, ficou bem feinha, ficou bem manchada. Mas eu continuei seguindo e pintando, achando que tudo ia dar certo. E realmente deu, gente, deu certo. Olha só como ficou bem manchado. Esperei secar e fui aplicar a segunda demão. E olha a diferença que começou a dar. Gente, olha só o estado que tava com a demão e com a segunda demão, como já tava ficando bem mais bonito. Eu não sei se com um pincel de rolinho seria melhor, aqueles de espuma, mas era o que eu tinha em casa e deu super certo. Fui fazendo os cantinhos e fui passando a segunda demão por todo o armário. Gente, olha só essa diferença que deu. Incrível. E depois fui passando nos cantinhos. Gente, terminei agora. Olha esse resultado que eu tô passada. Não taça aquele negócio de 100%. Se chegar muito pertinho ainda dá pra ver uma leve farinha. É que a gente conserta aqui, ó. Terminei agora, gente. Depois de exatamente 3 horas e meia. Sim, eu parei só uns minutinhos pra comer. Mas eu acabei agora. Eu amei o resultado, gente. Vou mostrar aqui pra vocês com detalhes. Esse aqui tá assim, porque eu dei uma retocadinha e tá secando. Aí eu vou mostrar pra vocês os detalhes de como ficou. Depois de 3 horas e meia. Consegui terminar. Também tá secando. Enfim. Eu amei. Foi uma buchinha que eu fui tentar e não deu certo. Gente, nem parece. Ficou um preto fosco tão lindo. Eu amei. Amei, 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 amei. E sim, gente. Passei 3 horas e meia pra fazer esse processo. Mas eu amei. Eu nem gastei, na verdade, pra fazer isso. Foi uma tinta que a gente usou pra... Essa parede aqui, ó. Essa parede aqui da sala. Sobrou tinta. Aí eu falei, não. Eu já queria mudar o meu armário, né? Só que... Não ia dar pra mudar agora. Aí eu falei, não. Vou dar uma repaginada nele. E aqui está. O armário repaginado. E eu amei. Ali eu não fechei direito pra secar bem. Porque as outras não encostam, né? Quando fecha. E ali pode ser que encoste. E eu tenho que colocar um pé, gente. Nesse armário. Na mudança, gente. Mudança é a pior coisa pra acabar móveis. Na mudança, acabou que... Quebrou, né? Os pés, gente. Do armário. Gente, olha só como ficou aqui o armário. Bem pretinho. A gente colocou os pés, ó. Pagou 60 reais pra colocar os pés no armário que tava precisando. E agora eu vou passar o verniz pra poder dar o acabamento. Porque ele do jeito que tá assim, se eu passo o dedo, a unha, qualquer coisa, vai sair a tinta. Então, esse verniz. Ele é o incolor. Gente, o verniz é super fácil. Até mais fácil do que a tinta. Porque é só um ademão. Mas você tem que passar rápido. E passar onde você quer passar. E depois não passar mais em cima. Porque ele seca muito, muito rápido. E passar um em cima da outra não fica muito bonito. E olha a diferença que dá o brilho, gente. Ai, amei. Outra coisa, né, gente? Eu gastei super pouco. Já já eu falo pra vocês quanto eu gastei. Então, gente. Sobre os gastos. Pra reformar o armário. A tinta. Eu não gastei. Porque eu usei uma tinta que eu já tinha usado aqui na parede da minha casa. Mas se você for comprar uma latinha pequena, gente. Eu não usei nem 500ml. Pra poder pintar o meu armário. E ele é meio grande. Ele tem, acho que, uns 2 metros ou mais de largura. Com certeza, um litro de tinta dá, gente. 900ml, né? Que é aquela latinha menor. E verniz. Eu comprei aquela lata maior. Porque eu queria passar no armário. Queria passar em outras coisas aqui em casa. Mas se você comprar uma lata da pequenininha. Que tem uma pequenininha. Dá super sim. Porque eu não usei quase nada de verniz, gente. Mais ou menos umas... 100, 200ml. E eu paguei nessa lata de 900ml. Paguei 30 reais. 29 reais, na verdade. Mas se você comprar uma pequenininha. Que vai ser suficiente pra passar só no seu armário. Ou no seu guarda-roupa. Porque dá certo com o guarda-roupa também, tá, gente? Aí você vai gastar bem menos, né? Então, compra uma latinha da pequena. O que deixou a reforma mais cara foi os pés do armário. Porque na minha mudança, tinha quebrado, sim. Aí ele ficou no chão um tempo. Aí que eu decidi reformar ele e colocar os pés. Que custou 60 reais. Já com a mão de obra dele. Se o seu não precisa colocar pés. Então, com certeza, vai sair por menos de 50 reais. E, né? Vou deixar aqui de novo pra vocês verem qual foi a tinta marca que eu usei. É a tinta no orçamento. Porque não comprei a tinta pra essa finalidade. Então, não tive esse gasto. Mas se você aí for comprar uma tinta, você vai comprar uma tinta menor. E com certeza vai sair bem barato. Então, se eu tivesse comprado uma tinta menor e o verniz menor. Com certeza eu teria encaixado nesse orçamento de 100, né? Com certeza 40 reais teria dado pra comprar a tinta e o verniz do pequeno. Então, por isso que o meu orçamento pra mim eu vou fechar 100 reais. Por conta desses motivos, tá, gente? Então, vocês viram que é super fácil. E não tem tanto gasto você reformar. Que deu uma cara super nova. Eu não tava gostando daquele armário, daquela cor. Eu tô decorando minha casa aos pouquinhos. Tô deixando tudo preto, branco e cinza. Que é as cores que eu amo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!